Torcedores, se liguem nessa super festa que a torcida do Fortaleza fez no aeroporto antes do embarque da equipe rumo ao Uruguai, para jogar a final da Copa Sul-Americana. Inúmeros torcedores estiveram presentes para passar energia positiva e ter o último contato com o elenco antes da viagem que marca o jogo mais importante da história do Leão do Piscis. O embarque da delegação tricolor aconteceu às 13 horas dessa quarta-feira. A previsão de chegada é às 19 horas. Na quinta-feira, o técnico Juan Pablo Voivoda comandará um treino fechado no CT do Deportivo Maldonado. Já na sexta, serão duas atividades. A primeira no hotel, pela manhã, e a segunda será o reconhecimento do gramado do palco da partida. A decisão da Sula contra a LDU acontece neste sábado, às 17 horas, no estádio Domingo Burguenho, no Uruguai. E claro, a equipe do Podcast 45, em parceria com os portais NE45 e Clique Esportivo, estará em loco para cobrir a partida com lives pré e pós-jogo, além de entrevistas e matérias exclusivas. Para conferir mais notícias do mundo do futebol, acesse o site cliquesportivo.com.br.